Confirmada uma bomba de novos episódios de Naruto chegando na Netflix já agora no mês de outubro E além disso, a Netflix também confirmou o lançamento de alguns animes muito esperados pelo público E exemplo disso, teremos o lançamento de Dan Dadan também no mês de outubro Além desse, muitos outros lançamentos bombásticos estarão chegando na plataforma vermelha Exatamente, o mês de outubro promete ser um mês muito bom para quem é fã de anime Até porque são muitos lançamentos novos chegando na plataforma Sempre em período de final de ano, a Netflix costuma lançar uma quantidade absurda de novos lançamentos Tanto no final de ano, quanto no começo de ano E o motivo disso é muito simples Tem mais retorno, tem mais gente para assistir e o público fica mais ativo nesses períodos Então, fiquem atentos porque a partir de outubro, muitos lançamentos vão chegar na Netflix Inclusive aquele lançamento que não sai há muito tempo Como por exemplo, os novos episódios de Naruto Que foram quase 10 anos de espera Mas finalmente, tivemos a data confirmada Se você está aí do outro lado e quer saber quais são todos os animes que estarão recebendo novos lançamentos Novos episódios Assista esse vídeo até o final, pois aqui eu vou mostrar tudo para vocês Mas antes, se você ainda não é inscrito, o que é que você está esperando? Quer ficar por dentro de todas as novidades? Então já se inscreve e ativa o sininho das notificações E claro, se você ainda não me conhece Muito prazer, eu sou Renan Rogaciano O meu Insta está aparecendo aqui em cima Para você aí que quer me seguir E ó, dizem que quem me segue no Insta Acaba achando uma surpresa misteriosa Então se você quer saber qual é essa surpresa Segue lá no Insta E agora sem mais enrolação, vamos direto para o vídeo E bem gente, para falar quais seriam os lançamentos de outubro Eu vou falar na ordem de lançamento Ou seja, do dia 1 até o dia 31 Na verdade eu nem sei se vai até dia 31 Eu acho que outubro só vai até dia 30 Mas enfim, eu vou falar dos primeiros lançamentos até os últimos E lembrando, essas datas são alteráveis Provavelmente elas não vão ser mudadas pela Netflix É muito difícil disso acontecer A última vez que isso aconteceu foi com One Piece Que teve seu lançamento adiado e até agora nada Mas saibam que isso é muito difícil mesmo de acontecer Então pode confiar que essas vão ser as datas E bem gente, começando já com o melhor lançamento de outubro Que são os novos episódios de Naruto Shippuden Como eu já falei anteriormente Esse aqui é provavelmente o lançamento mais esperado pelo público E o motivo é muito simples É Naruto Shippuden Foram quase 10 anos de espera Sério, eu passei por tudo isso Pois Naruto Shippuden foi o primeiro anime que eu comecei a assistir na minha vida E eu comecei pela Netflix E isso há uns 7 anos atrás Sério, já faz tudo isso de tempo E desde aquela época Não temos novos episódios de Naruto Shippuden Ainda teve gente mais velha que eu Que esperou por quase 10 anos Mas agora finalmente temos esses novos episódios confirmados Como eu estou mostrando aqui para vocês Os episódios serão lançados do 113 até o 151 É uma boa quantidade de episódios Pelo que deu a entender A Netflix vai estar lançando novos episódios de Naruto todo mês Mas isso não é algo confirmado É uma teoria minha Mas pela minha experiência Eu apostaria nisso Agora uma notícia triste em relação a isso É que não teremos o arco do Pain O arco do Pain Que é o arco mais esperado até o momento para todos os fãs Inclusive para mim Esse é o arco para mim mais esperado Eu quero muito ver Mais do que a própria Guerra Ninja Mas enfim Esse arco vai ficar para a próxima Porque agora teremos apenas esses episódios sendo lançados E outro anime também muito popular na Netflix Que estará recebendo novos episódios É Rajime no Ipo Para quem não conhece Esse anime aqui É um anime de boxe das antigas Muito bom mesmo Se você curte uma animação um pouco mais antiga Mas com uma história muito boa Esse anime aqui Eu recomendo bastante E demorou para caramba para a Netflix estar fazendo nove lançamentos Em relação a Rajime no Ipo E agora a espera valeu a pena Foi confirmado que a Netflix Promete lançar duas temporadas de Rajime no Ipo De uma vez só Exatamente No dia 1 de outubro A Netflix estará lançando A segunda e a terceira temporada do anime E agora um anime novo Que eu particularmente nunca ouvi falar Mas pelo visto tem muita gente esperando por ele Que é Blue Box Eu vou mostrar a notícia para vocês aqui na minha tela Como vocês podem ver Anime de Blue Box Confirma a data de estreia E aqui eu acredito ser o personagem principal Assim A estética do anime parece ser muito boa Eu confiaria Que esse anime aqui vai ser muito bem aceito pelos fãs E lendo aqui essa sinopse Pelo visto É um anime também que tem muito romance Na verdade Parece até que ele é focado em romance Então se você curte isso Dá uma olhada quando ele lançar Pois esse anime estará sendo lançado na Netflix No dia 3 de outubro E outro anime Esse aqui não Esse anime aqui É muito Muito esperado Porque ele promete ser um dos melhores lançamentos de 2024 Que é o lançamento do anime de Dan Da Dan Esse anime aqui é exclusivo na Netflix Ou seja Você não vai encontrar em nenhum outro lugar para assistir Nem na Crunchyroll Esse anime aqui Tá vindo com animação Absurda E pra quem gosta de animes Com temáticas mais sobrenaturais E etc Esse anime aqui É muito absurdo mesmo Eu não vou falar muito sobre ele Pra não dar spoiler Mas uma coisa eu posso lhe dizer Se você não conhece nada sobre esse anime Dê uma chance pra ele Quando ele for lançado na Netflix Assista pelo menos o primeiro episódio E você vai entender Por que ele é tão bom A animação dele promete também ser bem absurda E agora o lançamento do anime um pouco mais antigo Mas que também foi confirmado Que é Hama 1 barra 2 Esse anime aqui Estava para ser lançado na Netflix Há muito Muito tempo atrás Só que ocorreram algumas coisas E o lançamento dele foi cancelado Esse anime aqui É pra quem curte Um anime com a temática também um pouco mais antiga Mas ainda assim Ele promete ser muito bom Atualmente Esse anime no Brasil Só está disponível no Prime Video Então se você quer assistir ele agora Está no Prime Video Mas na Netflix Vai estar sendo lançado No dia 5 de Outubro E junto com ele Também teremos outro anime Sendo lançado No dia 5 de Outubro E esse anime aqui Particularmente Me deixou muito hypado E eu estou me referindo Ao anime On the Movement of the Earth Esse anime aqui Também vai ser exclusivo Na Netflix Eu particularmente Não conhecia nada Sobre esse anime Que estará sendo lançado Mas quando eu abri aqui A aba da Crunchy Pra ver as informações Ó lembrando Na Crunchy Só está saindo as informações Esse anime aqui E os outros Também não estão disponíveis Na Crunchy Só Naruto de Pudem Mas enfim Gente sério A animação desse anime Me lembra muito Muito Shingeki no Kyojin Ou Attack on Titan Pra quem prefere o nome inglês Deixa eu mostrar um pouco aqui pra vocês Olha essa temática Mano Se isso aqui não lembra Shingeki no Kyojin Eu sou maluco É um Shingeki no Kyojin Misturado com Vila Antissaga Muito igual Então esse anime aqui Só pela animação E pela proposta do enredo Me parece ser muito bom Com certeza Ele é um dos que eu vou assistir E passando para o dia 7 de outubro Também teremos um lançamento Que muita gente está esperando Que é o filme Do Menino E a Gaça Esse filme foi lançado Nos cinemas E fez muito sucesso Pra quem não sabe Esse filme foi produzido Por nada mais Nada menos Do que o Estúdio Ghibli Quem já viu os filmes Do Estúdio Ghibli Sabe que esse estúdio É absurdo Eu vou estar mostrando aqui na tela Algumas imagens Desse estúdio Pra vocês Mano Se você ainda não viu Esse filme Assista Ele é muito bom mesmo E vai ser lançado No dia 7 de outubro E junto com ele Teremos o lançamento De Boruto Sim Novos episódios De Boruto Estarão chegando Na Netflix Esse é mais um dos motivos Pra acreditarmos Que Naruto Shippuden Terá novos episódios Sendo lançados Todo mês Porque Boruto Tá tendo novos episódios Sendo lançados Mensalmente Enfim Vamos esperar Para ver a confirmação Da Netflix Sobre isso Mas agora eu quero saber de você O que você achou disso tudo Qual é o anime Que você tá mais ansioso Pra assistir Comenta aqui embaixo Porque eu quero ler E responder o seu comentário E claro Se você gostou desse vídeo Já se inscreve aqui no canal Toda semana Eu trago várias novidades Sobre animes Então se você não quer perder nada Já se inscreve E ativa o sininho E claro O meu insta tá aparecendo Aqui na tela Pra você que quer me seguir Se você quer ver Qual é a surpresa misteriosa Segue lá Tchau 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 Tchau